O Natal está chegando e as crianças já sonham com os presentes. No Distrito Federal, alunos de escolas públicas já estão escrevendo cartas para o Papai Noel dizendo o que querem ganhar. A iniciativa faz parte de uma campanha desenvolvida há 25 anos pelos Correios. Como qualquer criança, os alunos da escola classe P, que fica em uma região do Distrito Federal, já estão contando os dias para a chegada do Natal. Eu quero ganhar bicicleta, mas se ele não puder, eu quero ganhar uma bola. Eu quero um carrinho ou então uma bola. E para garantir que ninguém vai ficar sem presente, a escola incentivou as crianças a escreverem cartinhas para o Papai Noel. Querido Papai Noel, nesse ano eu queria ganhar uma bicicleta porque a minha quebrou. Querido Papai Noel, eu quero ganhar um Blay Blay. Querido Papai Noel, eu gosto muito do senhor e queria te pedir um texto. As cartas das crianças não vão precisar chegar até o Polo Norte, onde dizem viver o Papai Noel, para serem atendidas. É que os Correios vão dar uma ajudinha. Com a campanha Papai Noel dos Correios, as mensagens dos alunos da escola classe IP e de outras escolas que participam da campanha vão ser distribuídas para quem quiser contribuir com os presentes. Uma maneira de todo mundo poder ser um pouco o Papai Noel neste Natal. A campanha existe há 25 anos e começou por causa do próprio sonho das crianças de se comunicarem com o Papai Noel. É o que conta o diretor regional dos Correios em Brasília, Antônio Tomás. As crianças, na sua ingenuidade, já faziam essas cartas ao Papai Noel, endereçadas ao Polo Norte. E nós, Correios, não sabíamos o que fazer com isso e também não podíamos deixar sem uma resposta. Então o projeto surge de uma, não sei se eu diria isso, demanda, mas de um sonho da criança, de fazer esse contato com o Papai Noel. O estudante Paulo Sérgio escolhe cartas do Papai Noel dos Correios há quatro anos e usa as redes sociais para divulgar a ação e tirar dúvidas. Para ele, a campanha reflete o verdadeiro espírito natalino. Eu participo por questão de prazer, por amor, né, para as nossas crianças, né, que existem muitas crianças que não têm condições financeiras de ter, né, com a família carente, né. Então o pai não tem condições de comprar um presente, uma coisa simples, uma coisa que para nós não vai fazer falta do nosso orçamento familiar. Então nós compramos esses presentes para agradar essas crianças. É o espírito do Natal, né. Nos últimos três anos, um milhão e quatrocentas mil cartas foram atendidas em todo o país. Para saber onde na sua cidade você pode pegar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, basta ligar para o número que aparece aí na sua tela ou acessar a página dos Correios na internet.